E aí galera, beleza? Eu sou o Guitardo e esse é mais um off-topic vídeo aqui no meu canal porque eu não tenho sangue de barata, bicho, para tolerar certas imposições, principalmente posições que vêm da mídia, de grupos de manipulação como a Globo e a Veja. E a Veja às vezes consegue ser mais nojenta que a Globo, porque numa credibilidade que ela acha ter perante a sociedade, querem pôr padrões e comportamentos para todos nós, como se ao invés de termos a livre escolha de pensar em nosso livre-arbítrio, fôssemos todos feitos do mesmo molde, desrespeitando assim a todos. E é incrível como ela usa o seu público-alvo como massa de manobra. E o que ela diz para os caras fazerem, o pessoal sai correndo fazer. Parece até os fãs do Nando Moura, um monte de gado sem vontade, que faz tudo que o mestre perdendo. É vergonhoso, cara. A última foi essa reportagem com a Marcela Temer, sugerindo que a mulher ideal da sociedade brasileira é aquela que é bela, recatada do lar. Vão tomar no olho do cu, bicho. Isso não corresponde nem com a realidade do nosso país. Hoje em dia é uma baita correria. As mulheres têm que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, fazem faculdade. Às vezes trabalham para pagar a faculdade, outras vezes trabalham para ajudar em casa ou trabalham por uma questão de independência financeira. E vem a Veja querer impor às mulheres do Brasil e aos cidadãos, de uma forma geral, a forma como devem se comportar e seguir um modelinho padrão. Uma matéria que foi um lixo. Aliás, essa revista Veja não é bem uma revista. É um panfleto para vender ideias, costumes. Sempre tem matérias compradas por um monte de gente. Já foi denunciado várias vezes esse tipo de conduta dessa revista de lixo. É um panfleto reacionário de merda. E agora vem querer dizer aí como as mulheres devem se comportar e qual é o padrão ideal de mulher. Isso daí não existe, porra. Cada um que faz o que quiser. Se a mulher quer ser recatada e ido lá para uma opção dela porque ela gosta de ser assim, porque ela é naturalmente assim, é uma escolha dela, né? Se ela tiver essa escolha. Se não for uma patricinha filhinha de papai que tem dinheiro de herança ou que casa com alguém rico, como no caso dela com o marido dela, né? Aí fica essa questão também, né? Mas e daí se a mulher é mais porra louca ou se ela é mais livre, tem outras escolhas e estuda ou se não quer cozinhar, entendeu? Porra, é cada besteira, é cada conceito do século passado, o mundo mudou, bicho. Tem que, entendeu? E não tem que ficar impondo o que as pessoas de modo geral tem que fazer ou como elas devem conduzir a vida e qual que é o modelinho certo. Bela recatada aí do ar é o caralho, né? Tomar no meio do cu de vocês. É, sacou? Tem outra questão também, o que é essa mulher fez de relevante para a sociedade? Qual que é a importância dessa matéria? Zero? Porra, até ontem, até uns anos atrás ninguém sabia quem que era essa filha da puta. Qual a contribuição dela, entendeu? Porra, a mulher que estudou, se formou e guardou o diploma na gaveta, quer dizer, os demais dela, né? Não tô aqui também querendo julgar ela por isso, mas eu não lembro se ela é formada em direito, mas vamos supor que seja, tá? Talvez ela seria mais útil para a sociedade, advogando em alguma causa, defendendo alguém, ganhando honorário, fazendo umas defesas, ou dando aula de direito, ou qualquer coisa assim, do que ser conhecida por ser a mulher de um político aí, que também até uns quatro, cinco anos atrás, ninguém nem sonhava, seis, sete anos atrás, ninguém sabia quem que era o cara, entendeu? Tamanha inexpressão apatia e incompetência do sujeito, quer dizer, pra dar golpe o cara é bom. Ninguém precisa da Veja pra porra nenhuma, entendeu? A sociedade não precisa da revista Veja pra merda nenhuma. Os únicos que precisam dela são o pessoal que não aceita perder as eleições e quer achar algum pretexto pra dar um golpe. E acabou, só isso, bicho. Assim como essa revista aí quer impor pras mulheres como elas devem ser pra ser um padrão ideal, dizendo que esse padrão é superior ao padrão das outras mulheres, ou as escolhas que as outras mulheres têm, independente de elas serem feministas ou não, porque eu já vi muitas amigas minhas que não votam no PT, não gostam da Dilma, se sentirem ultrajados aí com essa matéria ridícula. Matéria digna de revista capricho, velho. Puta que o pariu, você vê, de revista contigo. Porra, até as mulheres lá no trabalho estavam lá na frente do elevador discutindo isso, porra. É ridículo. A mesma coisa que você fazer uma matéria dizendo que pra você ser um homem ideal, você tem que ser esportista, bonito e universitário, ou enfim, qualquer clichê aí desses aí da vida pra dizer que os homens têm que seguir um padrão. Vamos tomar no cu, porra. Cada um é diferente. Não existe isso, bicho. Somente na revista Veja para a Mente Fraca, que servem essas matérias aí, que sinceramente tem qualidade aí, maior lixo, tá? Tem que nível que chega, certo, os veículos de comunicação, perderam totalmente a noção e o senso de ridículo, né? É ridículo, bicho. Entendeu? E eu acho que, até os homens, né, como uma outra parte que eu não devia falar porque não tem muito a ver, eu acho que qualquer homem, mais ou menos normal, ia achar uma mulher recatada do lado é um saco, bicho. É um saco, pô. Você não quer isso, entendeu? Ainda mais nos dias de hoje, que a dinâmica é outra, né, com as questões das redes sociais e tudo é muito rápido. O legal é uma mulher que realmente ela esteja afim de fazer um monte de coisa, entendeu? Eu não tô falando só de trabalhar ou de tarefas chatas ou coisas assim, mas tô falando daquela mulher que você sai pra beber, independente dela ser sua namorada, sua ficante, sua esposa, ou se ela é só uma amiga, entendeu? A mulher que joga videogame com o cara, que participa, sabe? Que tem umas atividades, não é aquela mulher parada em casa, que parece que tem vergonha de ser mulher, bicho. Ah, não, bicho, isso daí é... Olha aí, conclusão, veja, vai tomar no cu. A sociedade brasileira não precisa de você, não precisa das suas matérias de merda, de opinião e de como manipular e influenciar a sociedade, entendeu? E quem não gostou, vai tomar no cu. É isso aí.